Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E pelo que eu estou percebendo, são afogadores, é isso? São afogadores E afogadores a gente enfrenta debaixo da água Vamos lá Olha o afogador subindo ali, que engraçado Subiu igual a uma rã Com as perninhas abertas Ai filhote Vamos lá, vamos pegar isso aqui logo Nossa, esse depósito do contrabandista aqui estava bem recheado de coisas Deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho Parece que eram coisas bem interessantes até Olha aqui, eu tinha uma coraça de Belhaven E continuar com o jogo, eu não fiz isso Me arrependo um pouco Sabe, separa aí um pouquinho de tempo E vai por esses pontos de interesse Vocês vão encontrar muita coisa legal Eu sempre falo isso, inclusive Excelente oportunidade para você fazer ouro Relativamente no começo do jogo Vocês vão pegar muito Muitas coroas Muitas moedas Nessas navegações aqui por esquelet Cara, esse paredão é absurdamente incrível Não, eu tenho uma menina Não é? Pode? Olha que interessante Acabei de aprender mais uma coisa Qual é a dica que eu vou dar Se você usar A defesa Segundos antes Bem ali Em cima do ataque do adversário O Jero automaticamente Exerce um contra-ataque Algumas pessoas Podem estar pensando Isso não é novidade Eu faço isso desde o começo do jogo Pois é, mas talvez tenha gente que não faça Talvez tenha gente que não saiba E... E eu mesmo não sabia Acabei de descobrir aqui Achei bem interessante Diz isso de passagem Olha uma espada brilhando ali Ela vai acumulando dano Ela começa a brilhar Então fica a dica Se você Usar a sua espada Usar a esquiva Ali bem no momento certo Ele já dá um contra-ataque automático Eu chamo todas de sereia Mas algumas tem um nome específico Alguns monstros Tem uma classe específica Para eles Nem todos Eu acho que nem todos São sereias Mas posso estar enganado Talvez todos sejam Deu depósito Essa trilha sonora de Skellige Ela é tão tranquila Tão tranquila Tão zen Eu não sei se eu já comentei Mas eu tenho a trilha sonora inteira em MP3 O próprio jogo te manda Quando você compra A trilha sonora dele Não sei se é só Para quem comprou na pré-venda Eu acho que não E aí eu gravei Essa trilha sonora E de vez em quando eu escuto Põe no meu celular E escuto na rua Delícia A trilha sonora de MP3 É muito boa Não sei se eu Não sei se eu passei Está valeur Mor學 Quebra Não sei se eu Todo mundo É hora de acabar com isso. Você vê que o ataque está vindo, você levanta a sua defesa e ele vai dar um contra-ataque, pelo que eu percebi isso. Pelo menos no barco é assim, né? Vocês estão vendo em todo o seu esplendor o que é um jogador casual. Depois de 300 horas, ele ainda está aprendendo alguns básicos. Mais afogadores. Vamos lá. Nossa, depois que me deram a dica... Eu acho que eu já comentei isso. Um inscrito me deu essa dica meses atrás e eu esqueci de testá-la. Então, toda vez que eu mergulhava, eu mergulhava e tentava ficar escapando deles no nado. E você usar a tua besta como arpão é muito mais... Muito mais simples, é muito mais tranquilo. Te dá muito mais controle sobre a situação do que ficar tentando escapar deles dentro da água. Meu Deus, o que é que houve aqui? Enfim, aí quando eu lembrei de testar a dica dele, eu tive muito mais tranquilidade para mergulhar e tal, para encontrar esses monstros marinhos, que para mim eram os mais chatos do jogo sempre, justamente porque eu achei que eu não podia enfrentá-los quando eu estava dentro da água. Paz, o que é que é isso aqui? Que tal essa brada? Paz, 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 paz Ela estava com dano acumulado, foi uma espadada só e eu matei a sereia. Vai ficar dando mole na minha frente aí. O único contrabandista que eu consigo pensar agora da ficção que eu adoro, que era um herói pra mim era o Han Solo. Não consigo lembrar de nenhum outro contrabandista que eu tenha gostado tanto. Provavelmente até tem, é que eu não tô lembrando agora. Inclusive li uma matéria recente que ele vai aparecer no próximo episódio, ou no último episódio de Guerra nas Estrelas. Deve ser flashback, alguma coisa assim. Se ele não tivesse morrido ia ser muito legal, mas de certa forma ia estragar um pouco a decisão deles. Eu só sei que eu fiquei muito triste quando eu estava no cinema e eu percebi que ele estava morto. Foi uma das cenas mais tristes que eu já vi. Porque ele era um dos personagens mais queridos do mundo nerd da série, da saga do Guerra nas Estrelas também. Quem não gostava do Han Solo, quem não gosta dele. Vamos lá, vamos aqui pra mais um ponto de interesse. Que legal essa ilha aqui. Olha essa praia, cara. Uma mini praia aqui. Tá certo que Skellig não é exatamente o local pra você ir pra praia, por assim dizer. Porque a água é mega gelada e enfim. É... A temperatura também do local não ajuda, né? Mas que é lindo, é. Pra onde que eu vou aqui, hein? Acho que eu parei no lugar errado. Pra variar eu parei no lugar errado. Ah, aqui tem uma praia mais adequada pra eu parar. Olha aqui o tamanho dessa enseada aqui. Então vamos lá. Onde é que tá o marcador? Onde é que eu tenho que ir? Sai da frente árvore. Ah, eu acho que é lá em cima. Eu tenho que achar um caminho pra subir. Aqui, que tem uma estrada. Beleza. Daria até pra chamar uma carpiada aqui. Ué, outro barco? Ah, olha que interessante. Tem um barquinho aqui. E... E um pier. Então eu acho que ele é próprio pra eu... Pra que eu já siga a estrada. Provavelmente essa estrada vai me levar lá pra cima. Então vamos seguir a estrada. Ah, olha que interessante. E já acho que... Ah, um grifo. Então deixa eu consultar o glossário aqui, o bestiário. Como é que enfrenta... Bomba Colmeia, eu acho que já... Papafigo já tá ali no esquema, deixa eu ver se a bomba Colmeia já tá aqui também no esquema. Estrela lançante, Colmeia, beleza, tá tudo no esquema. Ok. 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 ai nossa caraca ai nossa caraca meu deus caramba até me engasguei aqui ae 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 Ai, nossa! Que pena, que eu não consegui acumular mais dano nele, na minha espada no caso, olha ele aqui, opa, 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 olho, cérebro, ovo de grifo, pena de grife, fragmento. O que que tem aqui? Tem um porco, o que que é isso aqui? Um veado, um alce e uma pessoa. Anotação de um guerreiro frustrado, chave e maçã. Então vamos ler a anotação. Mas que sorte maldita a minha, comprei um cavalo e ele acabou por ser coxo. Tomei uma mulher com esposa e ela é uma vadia ruim. Construi uma casa e não passa nenhum ano até que ela é atingida por um raio e queimada até o chão. E na única vez, única vez em que a sorte sorri para mim e volto de uma invasão com bons saques, um grifo vem e faz um ninho bem no pico da montanha, justo onde escudir meu tesouro. Acho que eu devia estar feliz que não é um maldito dragão, merda. Mas que seja, não é a primeira vez que a vida me passa a perna. Vou espantar ele mesmo que morra tentando. E a gente já sabe que morreu, né? Olha aí uma missãozinha, quem diria? Uma missãozinha. Então vamos lá. Ele escondeu justo no topo da montanha. Então deve ser uma caverna. É porque eu não estou vendo nada aqui. Deve ser uma caverna. Deve ter uma entrada para uma caverna por aqui. Lembrando que algumas cavernas têm entradas por cima, né? Opa, opa. O que eu vi aqui? Ah, aqui o tesouro dele. Duas coroas e dois florins. Era isso? Tesouro da má sorte, vasculhe a área usando o seu sentido de bruxo. Ah, então ele escondeu em vários locais. Beleza. Nossa, tem mais gente morta aqui. Ouro de lobo. Ok. Aqui. Achei. Vamos dar uma olhada no tesouro dele. Foram algumas moedas de ouro. Aqui, ó. Garra longa. Nossa. Olha essa espada para quem pegou ela no começo do jogo, hein? Garra longa. Ela tem bastante dano. Ela é rara. Ela tem três slots. Recomendo fazer essa missão aqui, hein? Mas vou mostrar aqui no mapa rapidinho. Vou mostrar aqui no mapa. Onde é que você pode vir. Então vamos ver no mapa aqui. Onde é que você pega essa missão? Então... É aqui, ó. Nessa ilha. Nessa ilhota aqui. Já tem até um barquinho aqui. Se o seu barco estiver destruído e você chegar. É só pegar esse barco aqui, ó. Vai seguir esse caminho. Aqui, ó. Tem até uma trilha aqui. Vai seguindo e seguindo até chegar aqui em cima. E vai ter um grifo. Acho que era um grifo. Não me lembro agora. É o Draconidio. Vocês viram aí. E aí é só procurar aqui no topo da montanha mesmo. Tem uma tora. Que vai ter as moedas. E vocês vão ver lá o baú também. Com essas coisas que eu falei. E essa ilhota aqui, ó. Ela fica a oeste da Baía dos Ventos. Porto Uriala. Presa de Ingvar. E... Trilha para a presa de Ingvar. E ao sul dessa ilhota. Tá aqui, ó. Cripta Antiga. Rogni. Porto. Cadê, cadê, cadê? Porto de Caerthrode. E a ponte de Caerthrode. Não tem erro. Essa ilhota aqui, vocês vão pegar. Essa missão. Deixa eu até olhar o nome da missão aqui. Eu acabei de fazer. Foi contrato. Foi o que? Caçada ao tesouro. Aqui, ó. Tesouro de Más Sorte. É nível 48, tá? Então, eu acho que no início do jogo. Talvez vocês não consigam fazer essa missão. Esse caça ao tesouro. Agora que eu fui vir aqui. É o nível 48. Então, fica a dica. Quando você chegar perto do nível 40 e pouquinhos. Você pode vir aqui e arriscar a sua sorte. Não tente fazer isso antes. Que você pode... Você viu. Eu sou nível 53. O grifo lá. Tá certo que eu fui meio noob. Mas o grifo me matou com dois ataques. E olha que eu tenho uma armadura muito boa e tal, etc. Tava com escudo. Então, tesouro da Más Sorte. Em Skellig, nível 48. Bem nessa ilhota aqui. Aliás, gostei dessa ilha. Mais uma ilhota. É aqui em Skellig. Que... É muito bonita. Nossa. Olha aqui. Um esqueleto. Olha aí. Nove florins. Foi onde eu peguei mais moeda. Foi nesse esqueleto aqui. A parte mais alta dessa montanha. Se eu não estou enganado. Aqui está o grifo. Acho que a parte mais alta da montanha. Até porque Draconidio sempre acaba indo para a parte mais alta para fazer o ninho. Olha a visão desse lugar. Lá tem a... Se não me engano, lá é um farol, eu acho. Acho que lá é um farol. Imagine você poder fazer uma casa aqui. Tem uma ilhota dessa. Tudo bem. O lugar é bem gelado e tal. Mas que paz que não deve ser. Não vai ter internet. Não vai ter luz elétrica. Né? Mas. E uma série de outros confortos. Mas olha. Olha. Ué, tem uma pessoa ali. Ih, olha ali. Maldito! Filho da puta! Seu merda! Você está morto! Socorro! Me ajudem! Obrigado pela ajuda. O que foi tudo isso? Ah, o otário não aguenta que a irmã dele prefere navegar até a Baía de Lilás comigo do que servir freia. Então ele estava tentando vingar a irmã? Pois é. Apesar de não saber porquê, não forcei ela a nada. Nunca machuquei ela. Um homem de Skellig seduzindo uma sacerdotisa? Eu achava que... Achava o quê? Que a gente não faz essas coisas? Nem todo homem das ilhas acredita nessa bobagem sobre os deuses. Mas muitos não conseguem acreditar nisso. O que leva a conflitos, vinganças. Isso não é certo. Não é justo. Eu amo a irmã. E ela me ama. Vai chegar o dia em que estaremos juntos. Eu vou encontrar um jeito. A religião é cheia de falhas de lógica. Tem que ter falhas nos seus princípios também. Eu vou encontrar e mostrar para a sacerdotisa. E aí eles vão me deixar casar com a irmã. Você viaja muito, não é? Se encontrar alguma coisa que puder me ajudar, traga para cá. Eu vou pagar bem. Eu vivo na cabana do outro lado do vulcão. Vou ver o que posso fazer. Até mais. E tente ficar longe de irmãos raivosos. Espírito livre. Caramba, eu estou encontrando um monte de missãozinha bacana. Olha só, rapaz. Nossa. Está muito legal isso. Eu não esperava esbarrar com missões aqui e tal, etc. The Witcher é uma verdadeira surpresa. Cada vez que você entra e joga um pouquinho, explora e toma decisões, coisas acontecem. O machado cego não me interessa. Então, junte livros que descrevam costumes religiosos e precedentes e leve-os até Aiva. Comer sem querer aqui. Junte livros? Junte livros. Mas que livros? Será que eu já tenho esses livros? Deixa eu ver aqui. Acho que eu já tenho os livros. É porque eu juntei tanto livro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Se eu falar com ele, eu já tenho os livros. De repente, eu já completo a missão. Ah, saudações. Tem algo pra mim? Os curiosos casos de Vega. Eu já li o culto a Freya. Eu já li. Já li também. Beleza, já li todos. Então, vamos lá. O culto a Freya. Deve ser isso aqui. Ou será que são todos? Acho que são todos. Ah, então tem mais. Então, eu posso encontrar mais livros. Beleza. Então, eu ainda posso encontrar mais livros. Tranquilo. Então, quando eu encontrar mais livros, eu volto aqui e entrego pra ele. Até porque eu acho que... Ah, saudações. Tem algo pra mim? Bom, já que é só o culto da Freya que interessa pra ele. Beleza. Então, quando eu encontrar mais livros interessantes. Se bobear, eu até tenho esses livros no meu baú. Depois eu vou dar uma olhada no meu baú lá. Eu vou vender aqui algumas coisas que eu já peguei. Aí eu pego e já passo no baú. E já olho lá. Ah, tá. E onde é que esse carinha fica? Aqui tá o barco. Aqui nessa parte da ilha você vai encontrar... Você vai encontrar essa situação. O nome dessa missão é Espírito Livre. E ela não vai aparecer nunca no seu jogo. A não ser que você venha pra essa ilha. E você chegue nesse ponto aqui, tá? Bem aqui. Aqui tá o caminho, a trilha. Você vai seguir essa trilha pra enfrentar o Draconid aqui. Vai pegar uma missão aqui do tesouro, blá, blá, blá. Aí, ao invés de eu voltar pelo caminho e ir embora. Eu sempre faço isso. Eu resolvi explorar a ilha. Desci por aqui. Cair nessa situação. Eu fico me perguntando quantas outras eu não passei batido sem nem ver, hein? Mas é isso aí. The Witcher é isso. RPG é isso, né? Bons RPGs fazem isso aí. Bom, vamos lá. Eu vou só a mais um ponto de interesse. E daí eu vou vender os meus itens. E já passo lá no baú e vejo se tem mais alguma coisa interessante que eu trago pra ele aqui. Seria legal se os livros ficassem marcados, né? E livros que... Que podem interessá-lo. Ou de repente eu vou naquele bibliotecário e compro dele. Pode ser, também funciona. Eu vou naquele bibliotecário. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu não estou fazendo isso Esse gira-gira aqui é o próprio jogo O que é isso? 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 O que é isso?